A outra em que pula, eita paixão, cabanão mundão, estamos aqui para mais um episódio do Hugo no Brasil. Então galera, seguimores, há quase dois anos eu tive o privilégio, o imenso privilégio de conhecer a cidade incrível de Tiradentes. Então hoje, nesse vídeo, eu vou levar vocês numa joanada aos olhos de australiano no Brasil para a cidade de Tiradentes, em Minas Gerais. Aprendam mais sobre a história do Brasil, de Minas, e a cultura brasileira comigo, aos meus olhos. Vamos lá! Agora galera, seguimores, a cidade de Tiradentes é famosa por muitas coisas. Inclusive o nome Tiradentes, em homenagem ao lida da Inconfidência Mineira Tiradentes. Então, eu lembro chegando lá, eu fiquei tão impressionado, sabe? Uma cidadezinha elevada, vistas bonitas, casas coloridas, sabe? Daquele estilo barroco, estilo colonial de Portugal, incrível. Cidade bonita demais, não tem cidades históricas assim que nem a Austrália, tão antigas, nesse estilo, sabe? Sabe, as casas, as cores são tão bonitas, olhem. Fala galera, estamos aqui em Tiradentes. Estamos aqui na cidade de Tiradentes. O lugar de birthplace da democracia brasileira. Que honra! Bonita demais da conta. Fala galera, é isso o Brasil que a gente quer. Aquele Brasil histórico, né? Esse é o Brasil que nós gostamos, histórico. Beleza. Olha isso. E por mais que seja uma cidadezinha só, ocorreram tantas coisas lá. E é uma cidade tão rica de história. Então, Tiradentes começou com um simples povoado em 1702. Aí, poucos anos depois, em 1708, 1709, ocorreu uma batalha lá, inclusive, na Guerra dos Emoabas. Então, os paulistas lá, que queriam as minas só pra eles, entraram em guerra com os Emoabas, os portugueses. As pessoas fiéis à coroa portuguesa. Então, os paulistas acabaram perdendo, mas rolou uma batalha em Tiradentes, inclusive. Que isso. Hoje em dia, Tiradentes é uma das cidades mais turistadas no Brasil, no Caminho do Ouro, com mais de 300 pousadas. Que isso, galera? Tiradentes é uma cidade da Corrida do Ouro. E até tem um restaurante tailandês. Nunca vi isso no Brasil. Aqui na Austrália tem restaurante tailandês a cada esquina. Eu fiquei tão feliz em ver. Acho que o nome tá meio engraçado. Então, eu lembro chegando lá, uma cidade pequena, assim, e casas tão bonitas, daquele estilo barroco, de estilo português, assim. Lembro lá, a gente entrou numa padaria com doces de Minas Gerais. Minas é famoso por isso, né? É demais. Olha isso. Então, sendo australhão, não sei como é no Brasil vocês aprendem muito sobre. Eu queria saber mais sobre essa inconfidência mineira. E, óbvio, Tiradentes foi nomeada, a cidade foi nomeada em homenagem ao líder principal Tiradentes, né? E ele cresceu numa cidade, numa fazenda perto, que tecnicamente, hoje em dia, fica na vizinhança de Tiradentes. Por isso, o nome. E fomos lá pra casa do padre Carlos de Toledo, onde rolou o primeiro encontro dos Inconfidentes, onde eles organizaram, onde eles ficaram falando. Então, na verdade, na Inconfidência mineira, se tivesse feito sucesso, se eles tivessem conseguido, Tiradentes teria sido a capital da República Mineira. Foi sensacional visitar lá. Tirei várias fotos com o mozão. Sabe, tanta história lá que a gente nem sabe, assim. E eu queria ter aprendido mais antes de ter ido. Incrível. Como sabemos, né? Tiradentes... Qual foi o nome dele? Então, Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Sim. Da Silva Xavier, acho que falei certo. E, né? Três, dois, um. E... Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, né? Porque ele atuava como dentista na época, mesmo não tendo formação. Foi o único a ser executado pelos portugueses. Muito triste, né? Se não dá a Inconfidência. Então, isso foi no final do século XVIII. Tanta história lá. Então, uma casa bonita do padre. Que isso, hein? E depois, o que foi muito impressionante, foi a igreja deslumbrante. Igreja Matriz de Santo Antônio. Essa igreja tem tanto ouro. Tem 482 quilos de ouro lá. Então, quando chegamos lá, quando entramos, nossa, fiquei... Que isso! Incrível. Sensacional. Que igreja bonita, né? Muito luxo. Porque Tiradentes foi uma das cidades mais ricas na época, né? Na corrida do ouro. Ficamos impressionados com a quantidade de ouro lá. E eu li depois que a igreja com a segunda maior quantidade de ouro, sabe? A segunda igreja mais dourada no Brasil, lá em Tiradentes. Então, eu lembro que a moça nos mostrou. Eu achava difícil entender o sotaque dela. Mas olha, olha isso. Olha ela. Amazing. E mais interessante ainda, que eu acho, é a igreja da Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Que nome, hein? Que... Por que tão interessante? Porque, na época, os escravos não podiam ir para as mesmas igrejas. Então, à noite, os escravos construíram essa igreja. Parece simples de fora, mas lá dentro tem uma igreja muito bonita, com santos negros nas paredes, assim, as esculturas. E, realmente, isso é incrível, porque eles construíram à noite. Eles visitavam à noite também, eles risavam lá à noite. Só o padre aqui era branco. Então, muitos moradores nem sabiam muito sobre a igreja. Achavam bem simples, mas lá dentro, uma igreja bonita, sabe? Bem bonita por dentro. Então, eu fiquei tão feliz em ver isso, sabe? A história negra do Brasil, a história africana lá. Nessa cidade de ouro, assim, de Tiradentes. E foi muito triste também, né? Porque os escravos, sabe? Não tinham nome, assim. E lá embaixo dá pra ver, no chão, no piso, onde estão enterrados alguns escravos. Dá pra ver pelo número. Bem triste. Mas que interessante, assim. Então, eu fiquei tão feliz por ter ido. Então, é muito interessante ver o quão importante religião era para as pessoas naquela época. Eu sei que o Brasil é um país muito religioso, que é um pouco diferente da Austrália. Então, é tão interessante ver essas igrejas douradas, assim. E esse esforço. Então, o que foi destacante, as coisas destacantes foram a igreja dos escravos. A igreja matriz tão dourada. Assim, tanto luxo. A casa do padre também, onde aconteceu a primeira reunião dos inconfidentes. Imagina se eles tivessem conseguido. E sabe? O fato de ter um restaurante tailandês. Aqueles doces lá. As ruas bonitas, sabe? As vistas com serra. Pô, que lugar bonito. E quero voltar logo, Tiradentes. Mais uma cidade no Caminho do Ouro. Visitado pelo Hugo. Honra minha. Isso é um pouco da minha viagem desbravando terras brasileiras. Terras de Minas Gerais. Eita, trem. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, seguem-mora. Galera, brasileiro aleatoro assistindo pelo rolê. Se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de dar um like. Se inscrever no canal. E compartilhar com os amigos. Espero que você tenha gostado mesmo. Valeu.